Meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho assim, um pouquinho assim Na nossa viagem aqui a Morumbi Tem aquário? Ah, tem, pior que tem E aí a gente chegou aqui na cidade de Morumbi Que linda, amor Vamos tomar café agora, já começamos assim, no primeiro perrengue da viagem Que o hotel tava marcado pra 10h11, das 10h às 11h E agora o pessoal falou que a gente só pode fazer chequinhas 4h da tarde E na verdade essa situação aqui, ó Aí não teve como trocar de roupa Nem as meninas, a Julinha tá até, ó, de pijama E a gente chegou aqui no mercado brasileiro pra tomar café E eu mostro pra vocês depois Ó, achamos uma aqui brasileira pra gente tomar um cafezinho As meninas tá aqui Ai, gente, que bom tomar café brasileirinho Tomar um cafezinho, tomar um trenzinho Tem pudim, tem estudo Olha que bonitinho Chegamos aqui no aquário, na Zena Zoológica, mas não deu certo E aí resolvemos ir nesse aquário aqui O Diego vai colocar a entrada ali pra gente E a gente vai entrar Desistimos de lá Olha, o patinho, ué Olha que gracinha Os patos Nem sei se é pato mesmo que fala Nós ia no aquário, a gente desistiu de ir agora Oi Fomos ali numa lojinha de espada E aqui tem várias lojinhas Vocês estão andando aqui dando uma olhada Oi Entramos uma lojinha aqui pra vocês dão uma olhadinha Vende de tudo aqui Ai, que lindinho, filha Ó, camiseta Olha, amor, que linda essa bermuda Bonita, amor É, que lindo Olha que linda essa loja Olha, vende artigo de decoração As camisas Ai, olha coisinhas pra... Pede pra Janice aí Olha os copinhos de pinga Espera aí Olha essa lojinha Que coisa mais linda Vende as camisetas, ó Escreto Marambit Ai, South Carolina Os bonés Vende de tudo Olha aqui os copinhos de tequila Acho que é tequila, né? Esses cachaçinhos Olha que coisa mais fofa Olha esse aqui Que gracinha Deixa eu ver quanto Ó Ui R$6,99 Aí tem esses aqui, ó Esses encostos pra copo As pulseirinhas Ó, olha os chaveiros Olha esses aqui Hum, que lindo Olha esse aqui Deixa eu ver quanto que tá Tá R$8,99 Aí vende de tudo Olha esses artigos de decoração Pro... Ai, pra casa Olha esse aqui, que lindo Coisa mais linda Lindo, lindo, lindo a lojinha Olha que bonitinho Delicando Deixa eu ver quanto R$9,99 Ô, esse aqui é muito legal Esse aí é bonito Olha aqui os artigos de decoração Olha esse barquinho R$7,99, né amor? Isso aqui pra pôr na varanda Pra ficar fazendo aquele barulho Que na hora é legal Depois Amor, aqui tem mais Olha aqui de sereia Amor, esse aqui Deixa eu ver Ah, esse aí é bonito Ah, esse aí é bonito, hein amor Ai, sereinha A minha caneta Ele deve ter visto isso aqui Tem de tudo, gente Tem de tudo aqui Tartaruguinha R$14,99 As camisetinhas Pra crianças Ai, meu Deus Olha o tamanho dessas aqui R$19,99 O bodezinho Legal, hein Adorei a lojita Ô, Bianca Ai, meu Deus Esse aqui tá Não, meu Deus Meu Deus, é mais Olha esses aqui, gente Parece cachorrinho mesmo Olha lá Aquele caco O que fica balançando Parece o girassol, amor Aquele girassol fica grudado no negócio Olha, parece de verdade Os cachorrinhos 40 dólares Os cachorrinhos desse aqui Tem que ver nela, né, Zé? Ah Olha aqui Olha aqui Olha o tamanho desse Desse lobinho Olha aqui na minha mão Olha o tartaruguinho Um dólar Cada um Ó, amor Um dólar Cada animalzinho desse aqui Amor, já pensou Montar uma fazendinha Desses bichos Olha aqui Tamaizinho do cavalo Ó, tem passarinho Ó Como é o nome desse aqui Que nós estávamos assistindo? Salamandra Salamandra Olha o tamanhozinho Ó o jacarazinho Jacarazinho eu tenho Mas não desse tamanzinho aqui Olha os óculos São as minhas Vem esse óculos Aqui elas vão pirar É uma loja de brinquedos Eu já tenho vídeo No canal Sobre aqui de Morumbi Então eu nem vou gravar muito Pra vocês Que eu estou tentando Aproveitar o máximo E aí eu vou mostrando Um pouquinho pra vocês Mas já tem vídeo aqui No canal Que nós viemos aqui Em Morumbi Na cidade Caramba aqui Porque as meninas Que graça Ô Bia Você vai pegar cachorrinho? Ai esse aí é lindo Bia Vou comprar um cachorrinho Aqui pras meninas Esse E o C Júlia Ué ele não vem Esse aí Júlia Olha ali Bonitinho esses com óculos Acho que vem Tomara que venha né Pegando aqui gente Olha esses lojas Olha isso aqui que lindo Qual que vocês querem? Mais tarde gata Olha que gostoso Ela ama Olha que varieira Vem cá Que desatinho Para que isso Amor olha que lindo Esse lugar Vamos tirar uma foto Nós três Que serve aqui Olha que lugar lindo gente Olha esse barzinho aqui Que coisa mais linda É tipo uma vilazinha Coisa mais chique E a música começou Vocês não sabem nem O que é que é escuta Além deles grumerar Todo mundo E escutar uma coisa só Não Estão falando Que hoje vai fazer um sol E Amor que horas que é Ainda seu celular? 11? Ainda? 11 horas da manhã? Jesus Não vai andar tanto aqui Que Vai perder uns 3 quilos aqui Vamos parar em alguma coisa É porque nós estávamos indo lá No sentido das lojas Amor Acho que aqui é tudo tipo comida Vem Bia Tudo sentido É comida Lá no parque aquático Tem que atravessar tudo isso Olha Mas é que perdida Olha Olha É folgado Esse fatinho Amor O que é o negócio De jogar De jogar Acho que não Mas parece que tem moeda aí dentro Não é não Achei que tinha moeda Não é só os fatos mesmo Bom dia Tudo bem com vocês Espero que sim Tendo continuidade Nesse vídeo Para vocês Eu sei que eu fui menclar Um pouquinho Na nossa viagem Mas assim Foi porque a gente Queria aproveitar mais E como eu já tinha Vido no canal De Morumbi Eu deixei Gente Não se assurra Que esse cabelo Meu cabelo Ele acordou Revoltado Na realidade Ele tá revoltado Já tem uns 2 dias Tô falando baixo Porque só tá eu e Bianca Acordado Eu lavei ele Ontem de ontem E dormi com ele molhado Super molhado Vocês não tem noção Então assim Tá em guerra Comigo mesmo Tô fazendo café Aqui Nem repara Essas panelas Que o dia Que ele tá em casa E aí ele faz almoço Essas coisas Ele não guarda Mas nem liga Porque ele tá fazendo Comprei lá no Brasileiro Meu Deus do céu Gente Minha cara tá Só pela graça Comprei o café Vocês sabem Que eu só uso O café brasileiro É a única coisa Assim que Que eu compro No Brasileiro Assim Que não deixo De comprar mesmo É o café E aí sempre que eu vou Eu compro bolachinha Porque na No Walmart Gente Não vai Os bolachinhos Não gostam As meninas Também não gostam Então eu sempre Compre assim E comprei quatro Dessa Dois chocolates Dois de 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 morango E comprei assim Uma bela Bianca Tem bolacha Assim amor Bianca Já trocou de roupa Filha Né É Acordei ela Um pouquinho tarde Hoje Meu Deus E vou fazer o café Aqui E fazer um ovo Pra ela Com o pão Que ela queira Também perrejei Ficou de manhã Aí deu carro Aqui dona Comendo O pãozinho dela Ali dentro do carro Liguei o carro Lá levar ela Agora Ai Deus Passa o café Pegou um copinho Oi Quanto sal Quanto sal Que você colocou No ovo Quanto o que Quanto sal Que você colocou No ovo Sal Tá muito salgado Só uma pitadinha Tadinha Só uma pitadinha Coisa pouca Menina Deixa eu botar Deixa eu botar vocês aqui Meu povo do céu Tchau Tchau minha filha Tchau Fica com Deus Menina Eu tive que ir lá em casa E voltar aqui Pra Porque a menina Esqueceu a bolsa Olha como tá Neblina Gente Hoje o dia O solzinho Ele quer nascer No telefone Dá pra ver mais A coisinha do sol Do que no dia mesmo E aí Deixa eu ver aqui Já estamos na primeira Casa Hoje vão ser duas Né Essa aqui Que eu já Falei pra vocês Que aqui eu só faço Chão e banheiro E E a casa Ela é grande Dos cachorros Onde tem Dez cachorros Tinha terceira Mas meu cliente Cancelou E aí Eu vou ter que fazer Só essas mesmo Tô jogando aqui pra gente Porque aqui é cartete E eu não tenho onde pôr Então quando não tem A gente tem que jogar No chão mesmo Aí eu vou arrumar Aqui a cama Porque Aqui eu também Não faço cama Só na verdade A cama da menina Lá de baixo Que é da filha dela Eu dou uma organizada Mas como aqui Ela deixou Não custa nada Vou deixar arrumadinho Preciso ficar meio perdido Agora é 11 horas Começando a casa 11 horas Aí a Janice Tá lá no banheiro E eu tô aqui Ai E agora Pra fazer o canto Ai jovens Isso Vai terá um Acho que você ficou melhor, né? Não, não, não. Vou botar aqui atrás. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui atrás. 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 E vamos botar aqui atrás. Vou 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 botar aqui atrás atrás. Aqui atrás atrás. Vou botar aqui atrás. Vou botar aqui atrás. Rosinha clara O bicho é grande Olha o tamanho da casa Enorme Maravilhoso Não te dá nenhuma foto Só de abagaceira Fomos nessa casa Que eu nem mostrei muito pra vocês Mas a gente foi Foi ver a casa Pra dar valor de preço Dar preço É uma casa que eles estão fazendo reforma Então vai ser uma pós construção E como eu Quase não trabalho Mas já trabalhei com construção Mas assim Não eu pegando diretamente pra mim Eu pegando de repasso Quantas pessoas já deram preço Enfim Então hoje eu fui pesquisar Saber aqui Das pessoas que estão com mais tempo De trabalho De casa Vamos dizer assim E aí Se a gente conseguir fechar E tudo mais Eu venho e falo pra vocês Eu venho e falo pra vocês Mostro lá Vou provavelmente trazer um vídeo pra vocês Porque vocês viram que a casa é muito grande Gente É muito grande mesmo Que casona grande Aquilo que eu entrei assim na casa Parece que eu já tava sentindo as dores Vindo assim De fazer De fazer ela Mas Depois eu volto com esse assunto pra vocês Qualquer novidade eu aviso vocês E Levei a Bijanes em casa Tassei lá pra pegar a Bianca Peguei ela Lá na minha amiga Porque Olha São 7h40 Gente 7h40 Já Ainda tá de dia ainda Mas Peguei a Bianca um pouco tarde Aqui Eu até Eu tava falando Com o pessoal do Instagram O ruim daqui É a distância das coisas Igual ontem Eu e a Jans A gente fez 3 casas E a gente chegou 10h em casa E aí eu vou explicar pra vocês O porquê Tudo bem Ontem aconteceu um incidente De que a gente foi fazer A gente saiu muito cedo Pra poder fazer a primeira casa E Só que o problema A gente chegou lá Que é uma casa dela Fizemos duas minhas Uma dela Chegamos lá Um menino estava Dormindo na casa É uma casa de aluguel O filho do dono Ele tava dormindo lá Ele não abriu a porta Pra gente E a gente não conseguiu Entrar em contato Com o pai dele Ele não tava respondendo A gente foi pra segunda casa Que as duas últimas Seriam particulares Que eu faço Toda quarta-feira E aí a gente foi pra ela Falamos Não, então vamos Dar um pé nela lá Porque a última casa Era só três e meia Às quatro Falei, vamos Né Ó Estigar nela aí Pra gente poder fazer Essa que é sua Né Que a gente não conseguiu Fazer de manhã Pra gente poder Antes Antes de ir pra outra Né Porque a outra Fica próximo de casa E a distância Pra vocês terem uma noção De uma pra outra Da primeira Da casa que a gente Foi fazer Né Porque a dela Não deu certo A dela Dava vinte e poucos minutos Da casa Né Que a gente ainda Foi na casa dela Lá Começamos A casa Pra depois Ir pra outra Mas não Vimos que não ia dar tempo Falamos Não, vamos lá Fazer a outra E depois voltar Da casa dela Né A casa de aluguel A última casa Que a gente ia fazer Uma hora Uma hora Gente E a casa Que eu fiz lá Que é uma casa De toda quarta-feira Ela é muito grande Então mesmo Em duas pessoas Gasta muito tempo Né Ela é Dois pisos E E é E é bem Bagunçada assim Né Porque ela tem Seis filhos Né Então a casa Querendo ou não Fica suja Então uma hora Gente A gente já é esgotada O trânsito Acaba com a gente É Muito trânsito Fizemos lá a casa Chegamos lá Até um pouco 20 minutos atrasado Fizemos a casa Voltamos Saímos lá da casa Lá já era Quase seis horas Que a gente chegou Um pouco atrasada Né Era até as quatro A gente chegou Acho que era Quatro e meia Mais quatro e meia Voltamos Né Pra concluir a casa Então a gente terminou Muito tarde Muito tarde E de lá Pra nossa casa Mais uma hora Mais de uma hora É É O ruim é isso É o trânsito Que a gente É O percurso Que a gente vai De uma casa Pra outra Se fosse Uma casa Uma perto da outra Nossa senhora Nós tínhamos matado As três casas Olha Muito 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 tempo Penso Mas enfim Só explicando Né Porque as vezes Vocês vão falar Nossa Tem um povo Que faz Sete casas No dia Não sei o que Mas é Vai muito Da sujeira Vai muito De De Do tamanho Da casa Da distância Que se leva Tem muita gente Que faz Uma perto da outra Cinco Dez minutos As vezes vinte Vinte nem é muito Né Mas agora Uma hora Uma hora É porreta Mas enfim Aí hoje A gente Né Meu cliente Desmarcou a casa Tive que fazer Só duas E como Né Eu já tinha Fechado Com a Janice Né Pra ela Poder vir Comigo Ela Não Aí a gente Foi mesmo assim Fazer as duas E Foi lá Olhar esse trabalho Aí Se possível Trabalho Mas aí Estou aqui Já entrando No meu condomínio Já de De casa Claro que é de casa E gente Estou bagaço Falei com vocês Cinco minutos Mas só me explicar Vocês terem Uma ciência Assim Eu estou um bagaço Meu cabelo Vocês sabem E quando eu E por eu ter cortado O cabelo Eu Assim No primeiro dia Nossa Eu estava me sentindo Maravilhosa Depois que você lava O cabelo na sua casa E você Cai a realidade De que você está Com o cabelo curto Eu estou Da minha vida Gente Meu cabelo Grande E Então assim Eu vou confessar Pra vocês Eu fiquei com O sistema Muito baixo Outra também Que eu estou fora Do peso Vocês vão falar Assim Ah nossa Mas você é magrinha Não gente Não se engane Literalmente Não se engane Eu sou tipo Aquela falsa magra Pois é Então essas coisas Tá vendo isso aqui Então essas coisas Querendo ou não Afetam a gente De uma forma Aí eu lavei Meu cabelo Como eu falei De vocês Lavei meu cabelo E E dormi com ele Super molhado Acordou um bagaço Aí era pra me lavar Hoje de manhã Eu também falei Vou lavar meu cabelo Pra mim Naquela casa Cheia de pele Não vou também Mas enfim Chegando em casa Agora O marido até deu mal Olha lá Olha lá Quem tá lá Olha lá Meu pototinho Mãe Cheguei Olha o pototinho Cadê o pototinho Da mamãezinha Ai meu Deus Meu pai não deu banho Você ainda Minha vida Pois é Tem que tomar banho Deixa eu destravar Aqui pra outra Aí vem Bia A Bia ela dorme aqui Enquanto a Minnie já Ela dorme Bora Bia Vamos Bia Bibi Bianca Vamos Oi meus amores Passando aqui Só pra finalizar Esse vídeo Pra vocês Depois que eu cheguei Gente Cheguei tão cansada Que eu Só Comigo uma coisinha E parece que A Juju Tá ali atrás Ela tá na cadeirinha rosa Mas não dá pra ver É E eu gosto de dormir Por volta das nove Das nove horas No máximo Se estourando dez horas Vai vir roupa da Shelly Vai vir roupa da Shelly Quando? Já veio Já veio A mãe já mostrou Pra eles Ai Deus Tô indo lá Buscar a Bianca Já trabalhei Hoje é sexta-feira E eu vou Tô editando esse vídeo Terminando de editar Pra vocês hoje Finalizando pra vocês Hoje E aí E aí eu tô Buscando a Bia Me perdoe Tá gente Esse vídeo Eu queria muito Postar pra vocês Hoje Porque essa semana Eu não postei Nem segunda Nem quarta E não postei Nenhum dia da semana Então eu queria Finalizar O vídeo Pra vocês E filmei um pouquinho Nossa viagem Bem pouquinho mesmo Que a gente quis mais Aproveitar E tal Em relação A mordida Tá gente Do cachorro Aqui é muito sério Essa questão De mordida De cachorro E tal Tem gente que fala Que ganha até Green Card Mas é como eu expliquei Pro pessoal lá Do meu Instagram Gente Eu não tenho coragem Não é do meu feitio Fazer isso com ela Porque ela é uma cliente Muito maravilhosa E E eu sei Eu sinto que não foi Por maldade Ela queria que os cachorros Acostumassem comigo Então tem mais de dois meses Que eu Que eu tô Que eu tô limpando lá E eles nunca me morderam Esses dois Bravinhos Eles sempre foram bravos Assim De ficar latindo muito Mas depois Sempre quando eu chego Depois que eu tô limpando a casa Eu fico de boa Por várias vezes Já fiz lá sozinha E eles Nem avançarem Nem nada É só mais quando chega Mesmo E Então assim Não 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 teria coragem De fazer nada Contra ela De levar na justiça Alguma coisa do tipo Tá Então assim Ela ficou muito preocupada E E é isso gente Entendeu Isso Né Agora os próximos Minipes Pra evitar Principalmente Porque eu levo Né Igual das últimas duas vezes Eu levei pessoas Então assim Levar a réu Só um pouquinho Júlia É Chegar a morder Né Ajudante E tal Aí Pode ser uma coisa Mais pesada Mais perigosa Então assim Vou pedir pra elas Para se fosse um peso Pra deixar ele presinho Bonitinho lá Porque já viu que Por enquanto Ele não vai acostumar Comigo Né Mas é isso amor Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijão E até o próximo vídeo Quer dar tchau Ju Dá tchau pro pessoal Vai dar tchau Pessoal Beijo Vou com a minha emana Tchau